Seja muito bem-vindo a mais um Arradcast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com Luísa McAllister e Tiago Leman, ilustradores e fundadores do Two Minds Estúdio. Eu sou o Júlio de Carvalho. Eu sou o Tiago Leman, sou um dos fundadores do Two Minds, sou ilustrador, sou formado em design gráfico, prazer estar aqui para falar com vocês. E eu sou a Luísa McAllister, outra cofundadora, também ilustradora e autodidata. Bem-vindos, galera, ao podcast. Primeira vez aqui. Vamos voltar com certeza, já sei que o papo vai ser bom. Obrigado aí por separar um tempo para falar com a gente. Vamos começar direto ao ponto. Para quem não conhece, já tem muita coisa sobre vocês na internet. Fala um resumão aí para a gente começar o podcast. Quem são vocês? O que vocês fazem? O que vocês trabalham? Pode começar. Nós somos uma dupla, um casal. Somos só nós dois no estúdio, apesar de ser nome Two Minds Estúdio, somos só duas pessoas. Essa semana, inclusive, a gente fez dez anos de estúdio. É, foi ontem. Cara, parabéns. Parabéns. Primeira mão, parabéns. Primeiro, fui primeiro, fui primeiro. Sinta a inveja. Obrigada. Muito obrigado. A gente tem aí algum tempo de estrada, dez anos que a gente atua comercialmente aqui. Somos brasileiros, né? E muita gente tem essa dúvida. A gente é brasileira e a gente mora no Brasil. A gente originalmente é do Rio de Janeiro. A gente está agora situado em São Paulo há alguns anos. E a gente tem alguma experiência aí com o mercado de publicidade, de jogos, de livros também, de carta. A gente já trabalhou muito no mercado nacional. Hoje em dia, principalmente, já trabalhamos para fora do país. Principalmente focada no mercado de jogos. Hoje em dia, a gente já não faz tanta publicidade. E nossa especialidade é isso, é a ilustração para o mercado de jogos. É o que a gente tem feito e é o que a gente se especializou ao longo desse tempo e que gostamos de fazer. Não só fazemos como apreciamos fazer, de fato. Como é que é trabalhar em casa? Rola uma competição em casal, assim? Em casa e em casal, né? Vocês trabalham juntos esse tempo todo. Como é que é trabalhar? Rola uma competição? Vocês reintegraram isso bem? Cada um faz uma coisa? Como é que é isso com vocês dois? Que eu conheço, acho que só o pessoal da Magbug Studios, que estudou comigo, que trabalha em casal. Como é que é? Como é que rola essa divisão de tarefas? Ou rola uma competição? Como é que é? Para a gente, trabalhar em casal foi sempre uma coisa muito natural, porque a gente não fazia a mesma tarefa, né? No caso, o Tiago ilustrava e eu pintava. Então, eu sempre dirigi ele no desenho e ele sempre me dirigiu na pintura. Foi uma coisa muito de cumplicidade, assim. A gente cresceu bastante um dando opinião na arte do outro e criando um estilo juntos, né? Porque o Two Minds, ele é multifacetado. Ele tem o meu estilo, tem o estilo do Tiago, o estilo de nós dois juntos, em que eu desenho, ou que ele desenha, ou a gente mesclado. Então, a gente consegue alcançar vários resultados muito diferentes. Então, para a gente, sempre foi muito tranquilo, assim. Nunca teve problema trabalhando junto. E em casa, acho que as coisas foram bem parecidas também. Cada um pegou um tipo de tarefa para fazer e assim vai. Não tem nenhuma briga nisso. É, foi assim. Também vale lembrar que a gente teve um longo processo de adaptação, aí como a gente disse há pouco tempo. A gente fez 10 anos juntos agora. Então, já começou numa coisa, tipo, trabalhando no quarto, na casa dos pais. E aí, com o laptop meio pendurado no sofá. E aos poucos foi evoluindo para a gente ter nosso espaço. A gente se mudou, ter nossa casa. Hoje em dia, a gente tem o nosso estúdio dentro de casa, que facilita, né? Tipo, não tem ninguém gritando, chamando o tempo inteiro. É uma coisa que realmente já é um espaço profissional que a gente criou para poder ter uma qualidade de trabalho boa dentro de casa, sabe? Então, a gente desenvolveu essa dinâmica, essa estrutura. Não foi do dia para a noite, mas, enfim, hoje em dia a gente gosta bastante, assim. Tem uma curiosidade que bateu aqui agora. Vocês trocariam essa rotina que vocês têm hoje por qualquer emprego numa empresa dos sonhos hoje em dia? Ou você acha que, cara, meu sossego, a minha paz, a rotina que eu criei, trabalhar para mim ainda não tem preço? Eu não consigo me ver trabalhando fora da estrutura que a gente está. Eu sinto que a gente tem muita liberdade. Eu gosto de poder estar com os nossos gatos, ter a nossa rotina. E, como tudo é muito globalizado hoje em dia, a gente tem a oportunidade de trabalhar com outros artistas e outros estúdios e tudo daqui, sabe? Então, não sei. Talvez para algum projeto específico por um tempo, mas eu não consigo me ver trabalhando fora, assim. Tiago, eu não sei. É, eu acho que a gente, ao longo desse tempo, a gente já teve algumas experiências. Eu até trabalhei um período, um pouco mais de um ano, alocado numa empresa como Concept Artist. E a Luísa permaneceu trabalhando de casa, mas aí eu tinha uma vida dupla de trabalho, tipo, trabalhava lá e ainda mantinha o trabalho do estúdio. Assim, eu acho até interessante. Acho que nunca diga nunca esse tipo de coisa, porque, sei lá, daqui a cinco anos a gente pode estar com outra mentalidade. Mas, a princípio, considerando o momento atual, não. Eu gosto muito de trabalhar em casa. Eu acho que a gente tem uma disciplina muito boa e é um espaço legal para home office. Eu acredito que traz mais uma qualidade de vida, tem a ver com o nosso perfil, assim. Dificilmente eu trocaria isso. É bacana, bacana, bacana. Eu acho legal porque eu trabalho em casa já há bastante tempo. E, cara, às vezes eu fico assim, cara, não sei como me adaptaria. Eu já trabalhei dentro do estúdio e eu lembro a correria e como era ineficiente o meu trabalho devido àquelas coisas que acontecem em estúdio, né? A galera brinca, a galera zoa, aí tu tá trabalhando. Aí o cara vai te enviar o arquivo, aí o cara te envia uma foto pelada. E tu, cara, como assim? Tu abre assim, o PDF, tá lá o nome, trabalho pro Júlio. Tipo, aí você tem que trabalhar em cima do trabalho dos outros e tá abrindo. No meio do estúdio tá o cliente, tem uma foto de alguém pelado, tipo. É, eu acho que trabalhar em casa tem... Tipo, se você é uma pessoa que tá disciplinada, assim, você otimiza muito o seu tempo. Então, tipo, às vezes quatro horas, cinco horas de trabalho rende muito mais que você ser dez horas antes de uma empresa. Porque a empresa tem a reunião, tem o cara que chama, tem a cadeira, tem o horário do almoço, tem... E em casa você tem um... E o trânsito, né, também, pra chegar na empresa. É, tem o dia que chove, tem o aniversário de fulano, não sei o quê. Então, assim, você acaba... Eu sinto que em menos tempo em casa a gente é mais produtivo do que, às vezes, um dia inteiro alocado em algum lugar, sabe? Mas eu também acho que é o perfil de cada um, né? Tem pessoas que, tipo, falam que nunca conseguiriam porque não conseguem... Focar. É, se focar dentro de casa. Começa a jogar videogame, mexe com cachorro, não sei o quê, e nunca consegue trabalhar. É, é. Eu, por exemplo, se não puder toda hora parar, fazer alguma coisa assim, eu fico doido. Eu fico doido, se não puder ficar de perna, assim. Tem horas que você para na frente do computador e dá aquela travada, assim, aquela coisa assim de cara, aí você não tá ficando bom. Você sai, levanta e vai fazer alguma coisa. Se tivesse algum... Eu já tive, né? Alguém em cima cobrando. Cara, tá fazendo o quê fora do computador? Tenta lá, que tá trabalhando. Sim. Uma coisa assim, você vai lá fora, respira, pensa, conversa com alguém. Aí você fala, putz, era isso que eu precisava fazer. Olha aqui, cara, no trabalho disso aqui que eu tô fazendo, cara. Ah, faz isso aqui, isso aqui. Já deu outra visão. E aí você vai lá, taca a cara. Mas pra mim funciona, entendeu? Acho que eu sou mais ou menos igual a vocês. Não, eu acho importante, assim, porque a gente faz isso e eu não queria passar a ideia de que, tipo, isso é o melhor, isso é o certo. Ah, não, não. Acho que... Mas é o melhor, é o melhor, mas é o melhor. Mas as pessoas têm... Acho que as pessoas têm perfis diferentes. Elas, tipo, tem gente que se adapta melhor em trabalho de grupo, tem gente que trabalha melhor em casa. Sim, sim. Então, acho interessante, assim, ah, o cara tá começando, tá tentando entender. Eu acho legal ter um pouco, se possível, né, ter um pouco das duas experiências. Experimentar como é que é uma vida de rotina de escritório, como é que é você ter que ser o seu próprio chefe e trabalhar de casa. São experiências bem diferentes umas das outras. É, uma coisa que o Hiro falou no podcast dele, o pessoal também tem falado, é que nós somos resolvedores de problemas. O cliente tem um problema, o que ele quer é que a gente resolva visualmente esse problema. Esse problema que ele tem, seja uma marca, seja um design, um template, um concept, uma ilustração, ele tem um problema. E como ilustrador, como artista, a gente tem que resolver esse problema visualmente da melhor forma possível. Então, a gente passa um problema, às vezes é uma tarefa só, às vezes é criar um concept a partir só de uma ideia. Você vai tentando, então, seja em grupo, ou subordinado, ou superior, só tentar resolver aquele problema da melhor forma possível, né. Seja dentro do estúdio ou não, é só se focar. Como foi o começo de ilustração pra vocês? Vocês simplesmente desenhavam o que dava vontade, ou já foi começando mais focado? Estudando anatomia, espaço, perspectiva, claro e escuro. E pra quem tá começando, é melhor começar desenhando, quer pegar gosto no teu desenho, ou começar por tarefas? Que pode ser um pouco mais chato, tipo fundamentos, pegar cor, mas pode mostrar um resultado melhor ao médio e longo prazo. Bom, eu comecei, eu digo que eu comecei a estudar de verdade quando eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos, que foi quando eu de verdade parei pra tentar entender o que eu tava fazendo, e não fiquei fazendo só o que dava na telha, digamos assim. Não de forma ruim, mas do tipo, ah, hoje eu quero fazer um, sei lá, uma menina flutuando. No dia seguinte eu vou desenhar um lápis, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi quando eu comecei a entender mais o Photoshop, como que eu usava os brushes, e como que eram, como eu podia criar um workflow interessante pra mim, que fosse agilizar o meu trabalho. Isso com 15, 16 anos, eu era uma criança que ficava muito em casa, né? Eu não ia muito em festa, não saia tanto. Eu foquei bastante em estudar nesse sentido. Mas eu não recomendo fazer o que eu fiz, porque eu não tive nenhum guia. Então, tipo, mais pra frente eu tive muita dificuldade com os fundamentos, com questão anatômica, com teoria mesmo. Porque como eu aprendi tudo no olho, eu conseguia fazer, mas eu não conseguia entender o direito por que eu tava fazendo aquilo, sabe? Eu não tinha uma base. Então, por mais que, ai, que saco, eu vou ter que desenhar várias formas, começar a partir do quadrado, vou ter que fazer uma observação de copo. Gente, sério, isso é o que vai te dar a base pra depois desenvolver uma coisa com muito mais facilidade. Porque parece que eu fiz o caminho contrário, sabe? E ai é muito difícil, porque você fica cheio de vícios. Nossa, eu sei como é que é. É muito foda de quebrar isso. É, eu tive um começo muito mais casual do que a Luiza. Tipo, eu acho que a minha ilustração, ela sempre foi muito espontânea nesse sentido. A minha prática de técnica veio muito de uma vontade de produzir. Então, eu sinto que a minha origem como ilustrador, digamos assim, vem muito mais de, tipo, cara, eu quero desenhar o que eu gosto, eu gosto de fazer personagem, gosto de fazer bicho, eu vou botar a cara pra fazer isso, do que um desejo de, tipo, pô, eu quero ser um puto ilustrador, deixa eu aprender aqui como é que é a técnica, deixa eu aprender luz e sombra na anatomia. Eu acho que eu me motivei mais pela paixão de fazer coisas que eu gostava de fazer, e ai me vi obrigado a aprender os fundamentos pra que eu pudesse melhorar, do que, tipo, putz, deixa eu dominar os fundamentos que ai sim eu vou fazer coisas boas, entendeu? Mas eu tenho o mesmo problema que a Luiza por causa disso, que é uma questão de, quando você já tá muito tempo envolvido, e ai você começa a produzir, e ai começa a pintar trabalho, e você quer pagar conta, e você já tá ali no meio do mercado, é muito mais difícil você revisitar esses fundamentos, e, putz, eu tô há 5 anos desenhando, agora eu vou ter que voltar lá atrás pra pegar, pra corrigir esses meus vícios de perspectiva, é bem mais complicado, assim. Se eu pudesse sugerir alguma coisa que você perguntou, acho que teria que ser um misto dos dois, é você tentar aprender a técnica, nunca perder de vista a questão técnica, mas de repente aplicando sempre uma parada que você tem tesão de fazer, pra não ficar aquela... Coisa chata. É, não virar uma coisa chata, você não quer fazer o trabalho de um robô, acho que todo artista tem um pouco dessa coisa de paixão também, então, mas negligenciar totalmente a parte técnica pela paixão, pode gerar uns percalços, e que depois é mais difícil de corrigir, sabe? Nossa, gente, se eu não fosse o coronavírus, eu ia dar um abraço em vocês, por causa que eu tô aqui, achando que era só eu, tava chorando aqui, achei que era só eu. Então, assim, não cometa o erro da gente, gente, se vocês começaram agora, por favor, pega aquele copinho, faz um clara escuro, bota a luminária, faz um clara escuro, estuda a composição, não faz igual a gente, por favor. Exatamente. É, aprender na unha é complicado, mas eu vejo, uma coisa que a gente conversa bastante, eu, Luísa, também, é que a verdade é que hoje em dia você tem muito mais acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação, tipo, tem escolas maravilhosas aí, super disponíveis, com várias plataformas digitais pra você aprender, aula que é com o professor ao vivo, aula gravada, então, tipo, hoje em dia você tem um leque de opções muito maior, nessa época você tinha, sei lá, um curso do Skulisme, que era uma grana. Demorou pra ter também. DVD na Norman, DVD na Norman. E era em dólar. Isso. E mesmo assim demorou. DVD, cara, DVD. Olha só, quem não sabe o que é DVD aqui, pesquisa no Google, olha só, a gente só tinha isso, a gente só tinha DVD. Pois é. Hoje em dia o PC nem tem entrada de disco, tá lembrando? Mas, tipo, na época não tinha nada disso, era assim, aquele papo de velho, né, era tudo mato, mas era mesmo, era muito difícil a gente ter acesso a esse tipo de informação. Então, ser autodidata, você acabava ficando muito preso entre, tipo, pô, ou eu pego estudo por conta própria, ou então vou lá fazer essa belas artes, que parecia muito fora dessa coisa, tipo, pô, eu quero fazer, sei lá, personagem carta de médica, pô, vou lá fazer belas artes, não tem nada a ver, entendeu? Então, foi uma época, quando a gente começou, que era um pouco mais nebulosa, assim, de encontrar o caminho. Eu acho que hoje em dia você tem muita informação, você tem muitos artistas disponíveis, muito acesso, muitos podcasts, sabe? Então, é mais rico, assim, mais fácil de se informar. Eu acho que o grande problema hoje é filtrar a informação que a gente tem, pra você saber se aquilo vai agregar alguma coisa pra você, porque eu vejo o que acontece aqui, tem muita gente que não sabe do que tá falando, ensinando, ensinando, mostrando, YouTube, né, cara? YouTube, a gente tem muita gente que, o Hiro deu um exemplo aqui, a menina estava desenvolvendo estilo, baseada em coisas que a amiga dela estava falando, ensinando todo mundo a desenvolver estilo através dos, tipo, cara, é totalmente amador, entendeu? Na nossa visão, nós estamos no mercado há bastante tempo, a gente percebe que isso é totalmente amador, e que isso é extremamente perigoso, quanto mais pessoas isso alcança, isso é extremamente perigoso, porque o iniciante tá perdido, né? Sim. Então, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Sim. E o iniciante fala, ah, beleza, eu vou fazer isso, vou perguntar meus amigos aqui no grupo do WhatsApp, o que eu tenho que fazer. É, acho que como qualquer fonte de informação, a coisa que você vai estudar, é legal você entender esse credenciar, tipo, pô, o Hiro tem o curso dele, ele é um puta professor, você vai atrás do Hiro, você encontra muito dos trabalhos dele, você vê que é um cara conceituado, então, tipo, você tem outras escolas, como a Unheide, você tem escolas como a Revolution, tipo, você consegue ir atrás disso, e entender quem são essas pessoas, até mesmo professores particulares, assim, você consegue ir lá e ver, tipo, pô, o que esse cara fez? Será que ele pode me passar uma informação legal, que é consistente? O acesso à informação também traz isso, né? A gente tem que consumir de forma consciente, senão a gente se sabota, né? Tipo, vai seguir qualquer canal de YouTube, sem verificar antes, é meio perigoso, assim. Uma coisa que eu tenho feito pra mim estudar também, é pra que eu continue estudando, é que eu, às vezes, o cara não trabalha na área, não é uma coisa assim, ah, cara, ilustrador de Magic, mas o cara tem um portfólio, e ele é professor, ele é especializado em professor, ele dá aula, o Rafa Souza é um exemplo disso, eu aprendi bastante coisa, observando o Rafa Souza, e eu acho ele um cara excelente, uma didática excelente, e eu, eu vi ali, eu falei, cara, eu tenho muita coisa a aprender, e uma coisa que esse cara sabe muito, e ele é especialista em ensinar, que é a anatomia, então, eu procuro ver, assim, o que esse cara pode me ensinar, porque conhecimento, eu acho que na área artística, vem de todo lado, é só saber, filtrar isso, entendeu? É, e se comunicar também, tipo, vai atrás daquele seu brother, que você acha que ele manda bem, fala, pô, cara, você fez um curso, com quem que você fez, pô, você recomenda, você gostou, tem questões também, que assim, às vezes, que nem essa questão de trabalhar em casa, que é muito, ah, qual que é o seu perfil, ah, eu funciono bem, quando tem professor ali no cangote, botando pressão para produzir, tem gente que já não funciona assim, então, vai conversar com o cara, vou fazer o curso do fulano, ah, fulano pega no pé, aí você fala, pô, de repente, não é o meu perfil, de repente, não vai me fazer bem, e, assim, esse é o ponto que a gente chegou, a gente pode escolher, tipo, de ensino que a gente quer, como é que se enquadra na nossa rotina, de repente, se é um curso gravado, o cara que trabalha até tarde, consegue assistir mais tarde da noite, mas se for, é, um horário marcado, porque é presencial, aí já fica mais difícil, enfim, acho que o legal é você tentar construir uma coisa que, que aquilo ali não vai virar um sofrimento para você, porque, tudo que você faz sofrendo é muito mais difícil, é, tipo, aula de matemática, se você não gosta daquele negócio, vira uma tortura, sabe? Vocês, como ilustradores, conhecem bastante gente dessa área, da ilustração, que, inclusive, pessoas que têm um nível técnico similar, ou às vezes até superior, por área a gente tem isso, né? Mas que essas pessoas não possuem tanta visibilidade, ou fama, não são convidados para o evento, não conseguem fazer disso, um principal meio de renda, alguma coisa parecida assim, é, o que vocês acham que fizeram certo, e que dicas vocês podem dar para essas pessoas, que têm esse nível mais avançado, mas não conseguem emplacar de vez na carreira de ilustrador? Acho que é muito uma questão de você se fazer ser visto, porque, ai, que saco, tem que postar em rede social, gente, infelizmente, não tem como fugir, sabe? Hoje em dia está todo mundo online, tanto a pessoa que te segue, porque gosta do seu trabalho, e já conhece há muito tempo, como uma pessoa que vai te conhecer, porque algum amigo compartilhou, e é aquele super diretor de arte fodão, que você nunca imaginou que ia conhecer, sabe? Então, eu acho importante você estar sempre mantendo o portfólio atualizado, produzir coisas que possam chamar atenção, e coisas que você goste mesmo, porque ninguém quer colocar no portfólio, coisa que não quer de fato trabalhar, sabe? Então, eu acho que você mostrar um pouco do seu perfil como artista, com coisas que você gosta, não só trabalho em si, é importante também para achar trabalhos que tem mais a sua cara, sabe? Então, eu acho que isso foi uma coisa que a gente sempre fez muito bem, desde o começo do 2Minds, a gente sempre usou muito a rede social a nosso favor, e eu entendo que é algoritmo, todas as coisas mudaram, mas a raiz ainda é a mesma, sabe? Você tentar se fazer ser visto o máximo possível, e em evento, essas coisas, participar e falar com as pessoas, acho que isso que muda a sua carreira, assim, é o que vai te dar mais oportunidades. E só para deixar claro, assim, eu acho que quando a Luísa fala ser visto, não é uma questão de volume, tipo, ter um número maior de followers, eu acho que você quer tentar colocar o seu trabalho, no caso que você comentou, tipo, uma pessoa que já tem alguma experiência, e está com uma certa dificuldade, acho que você quer colocar o seu trabalho onde os olhos podem ver, então, tipo, você tem que buscar as comunidades, até mesmo as pessoas, tipo, uma das formas mais eficientes de você conseguir se introduzir na indústria, é você procurar quem são as pessoas responsáveis, pelas áreas das empresas que você gostaria de trabalhar, e encaminhar seu trabalho para elas, então, pô, você gosta daquele jogo, daquela empresa, quem que é o diretor? Faz uma pesquisa, o que que esse, então, por exemplo, sei lá, tem uma empresa aqui de jogos de São Paulo que eu gostaria de trabalhar, ah, o que que os caras trabalham? Eles trabalham com mobile, tem uma linguagem cartoon, não sei o que, quem que é o diretor? é o José. Bom, então, em vez de você mandar só o seu portfólio, ou adicionar o José no Facebook, tenta descobrir o telefone do José, entra em contato, descobre qual é o, o e-mail do departamento de arte dos caras, e monta um portfólio para aquela empresa, tipo, pô, cartão, colorido, não sei o que, cenário, personagem, monta aquele portfólio ali para aquela empresa, manda para o José, se apresenta, mostra o seu perfil, tipo, ser visto não é necessariamente ter mais likes, ou postar com frequência, ser visto é você saber colocar o seu personagem, o seu portfólio nos locais certos, e às vezes botar o seu portfólio dentro da caixa de e-mail do cara, sabe, que é uma técnica milenar, assim, que super funciona, entendeu, e, enfim, acho que ser visto é isso, é você ter um trabalho, adaptar ele aos olhos que você quer que vejam, sabe, se você quer fazer personagem, você tem que colocar onde você sabe que os diretores, os caras que contratam e querem personagem, vão estar olhando, é num grupo, é num desafio, é numa comunidade de uma escola, é um professor que você gosta, que você sabe que de repente ele pode te gerar um emprego, enfim, isso é ser visto, é muito mais importante do que você ter um milhão de likes, no seu desenho, que também pode ser, mas, enfim, você quer ser visto pelas pessoas certas. Tiago falou aqui, gente, pra vocês descobrirem o telefone do cliente. Então, não, pelo amor de Deus, não. Recomendo descobrir o endereço, e levar uma cesta de bombom. Pelo amor de Deus, não, e-mail profissional do diretor, representando a empresa, gente, não é pra aparecer na porta do cara meia-noite, com uma pastinha embaixo do abraço, nem mandar o WhatsApp, pelo amor de Deus, que medo. Quer trabalhar na Light Farm, descobre onde o Milton mora. Ah, que horror. Dica do Tiago. Pesado, pesado. Essa pergunta não tava na pauta, eu resolvi fazer, porque eu acho interessante. É que, eu não vejo nenhum artista usando Google Ads. Vocês usam isso? Recomendo, já vi alguém usando, dá certo isso, pra divulgar o trabalho, e colocar na frente daquele diretor de arte, e colocar assim, ah, vou direcionar essa aqui, a homens de 35 a 60 anos, que trabalham na Califórnia, que tem interesse por jogos da Blizzard. Eu acho uma coisa super interessante, porque, gente, somos empresas. Olha, a gente nunca utilizou, é porque eu acho que, tipo, existe uma questão métrica, de que, quando, assim, eu nunca pensei sobre isso, mas acho que, por exemplo, se você coloca o seu trabalho pra ser divulgado, através do algoritmo, ou, sei lá, pagando um ad, alguma coisa assim, claro, você corre o risco de, primeiro, atrair trabalhos e clientes que não são exatamente o que você quer, e, segundo, você ficar um pouco overwhelmed com a quantidade de propostas, talvez. Então, eu, assim, eu entendo, mas, ao mesmo tempo, sei lá, você não é um restaurante, o trabalho, tipo, se você é uma agência, talvez isso faça mais sentido, mas se você não tem como processar diversos freelas ao mesmo tempo, é um pouco perigoso você fazer isso, porque você não quer também falar assim, pô, gente, tô disponível aqui, Google Ads, entre em contato comigo, que eu faço um trampo pra você. E aí, você recebe 30 e meios, tem que virar o cara e falar assim, pô, não tô disponível, porque eu já fechei um trampo, ele vai levar um mês, então, tipo, pelo próximo mês inteiro, eu não faço nem olhar pra um trampo. Acho que é uma estratégia ousada, assim. É, a gente nunca fez, só pra catarse mesmo, mas aí é uma coisa mais efetiva, porque, como é um projeto de financiamento coletivo, você quer que mais pessoas vejam, elas vão lá, elas vão comprar um produto, né, elas não vão te pedir uma arte específica, ou um projeto, ou fazer parte de uma empresa, com um emprego fixo, então, acho que são propostas diferentes. É, aí você tá divulgando realmente, que nem você falou, você tá divulgando um produto, não o seu serviço, porque se você não é capaz de prestar o serviço pra todas aquelas pessoas, você pode estar se enfiando numa enrascada de abrir a porteira, assim. Como foi o primeiro trabalho pra um cliente grande que vocês tiveram, e quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram, como vocês aconselham o ilustrador consigo e o seu primeiro grande cliente, aquele cliente que eles queriam? O que foi o nosso primeiro trabalho grande? A primeira coisa que veio na minha cabeça foi quando a gente trabalhou com a Zombie, fazendo o site novo da Noninho, e ele era inteiro ilustrado, ele tinha joguinhos dentro, as crianças podiam mexer, então, o mapa inteiro, ele era meio interativo, então, você tinha que fazer tudo em camadas separadas, com o fundo preenchido, sabe, você não podia fazer aquele bonequinho e ir atrás do bonequinho e é só uma mancha, não, você tinha que fazer tudo, e aí, a gente tava começando faz muitos anos isso, a gente tava começando e a gente ainda tava, o Tiago ainda tava em faculdade, eu acho, ou já tinha acabado, acho que você tava em faculdade, e a gente, esse trabalho, ele demorou tanto tempo, porque ele veio em ondas, né, ele não foi tudo de uma vez, que eu lembro da gente viajar, tipo, ir pros Estados Unidos pra ver minha família, e lá a gente levar o laptop pra trabalhar nisso, então assim, foi um trabalho grande pra um cliente grande, pra dois iniciantes, sabe, foi o máximo, porque a gente aprendeu muito com isso, foi bem divertido, e um pouco assustador também, mas o pessoal confiou na gente, foi incrível, a dica que eu tenho, eu acho legal, eu acho que tem que fazer, tipo, a gente apanhou muito, mas aprendeu muito, assim, mas eu acho que é importante, a gente ter humildade, sabe, no sentido de que, pô, a gente pegou um trabalho super legal, que exigia muito da gente, e eu acho que na época, a gente era bem mais jovem, né, isso foi, sei lá, nove anos atrás, uma coisa assim, a gente, quando ficava desesperado, a gente ia atrás do pessoal mais experiente, pra pedir uma ajuda, tipo, não assim faz pra mim, mas tipo, como é que você acha que eu faço, quanto você acha que eu devo cobrar pra esses caras, o quanto que é um tempo, que é, seria bem visto na indústria, tipo, você, é, buscar ajuda de pessoas mais experientes, pra elas te darem, te mostrarem um pouquinho o caminho das pedras, assim, não tem vergonha nenhuma nisso, acho que, é, faz parte, a gente como comunidade, tem que se ajudar, e na época, tiveram pessoas que ajudaram a gente com isso, é, que facilitou, o nosso trabalho de ilustração, né, ter todas essas informações, saber que a gente tava sendo pago de uma maneira legal, que a gente teria um tempo legal pra poder produzir isso, então, acho que é, sei lá, a minha dica é essa, tipo, não seja orgulhoso, você não precisa carregar todas essas questões na esporte, ninguém nasceu ilustrador sabendo tudo, de cliente, da porra toda, vai lá, conversa com o cara que é mais veterano, de repente você nem conhece, pô, dá um approach, você fala, pô, tudo bom, sou iniciante, queria uma ajuda com essa questão aqui, se você puder me dar um minuto do seu tempo pra ajudar, claro, respeitando o espaço da pessoa, sendo educado, mas eu acho importante buscar ajuda e ver outros ilustradores e outros veteranos como parte da comunidade que você faz parte, se sentir confortável em buscar esse diálogo, entendeu? uma coisa que a gente fez e foi muito rico pra gente. Portfólio, currículo, indicação, qual o impacto de cada um desses pra um ilustrador? Olha, na verdade, currículo, eu, a gente, nossa experiência é que... Nunca pediram, mas a gente também nunca quis trabalhar numa empresa grande, assim, eu imagino que, sei lá, eu vejo muitos ilustradores, iniciantes, pensando, não, estou construindo minha carreira para trabalhar na Pixar, se o caso é esse, aí você tem que, realmente, prestar atenção na sua questão acadêmica, porque, às vezes, eles só vão conseguir te contratar se você tiver, de fato, um diploma, eu sei que lá fora tem questões de que pessoas com diploma ganham mais, mesmo, tem essa diferença de salário, então, acho que tudo depende do seu objetivo. O próprio visa de imigração, quando a empresa quer te contratar, pô, esse brasileiro aqui manda muito, vou contratar o cara, se você não tiver sua papelada em guia, se a empresa não conseguir comprovar para o país dela que você é um cara que é relevante ali naquele mercado, e muitas vezes ela vai comprovar isso através de um currículo, então, se essas são coisas que você almeja, é interessante sim, você ter um currículo rico, atualizado, comprovado, documentado certinho, no nosso caso, não é o que a gente buscava, a gente não queria ser contratado para uma empresa de fora, isso nunca foi parte do nosso planejamento, então, a gente nunca deu muita bola para isso, e também nunca pediram, dentro do nosso trabalho de freelancer, ninguém nunca falou, pô, seu portfólio é muito maneiro, manda um currículo aí para ver se a gente vai trabalhar mesmo junto ou não, entendeu? É, isso nunca aconteceu. Agora, é a regra, aí eu não posso afirmar na nossa experiência, que normalmente não é isso que o diretor quer, normalmente o diretor quer um portfólio organizado, meio apresentado, com trabalhos de boa qualidade, sem ser muito extenso, isso é o que a gente percebe na nossa experiência. Uma curiosidade, por que vocês nunca quiseram lá para fora, mesmo com um portfólio bem legal, por que vocês nunca tiveram vontade de trabalhar numa empresa e fazer carreira assim, dentro de uma empresa? É, eu acredito, assim, eu sou americana, eu tenho família nos Estados Unidos, e a gente já pensou nisso, tipo, há alguns anos atrás, a gente até chegou a ir lá, eu lembro que o Thiago foi fazer o curso do Skullism, e eu já tinha feito, e no tempo que ele foi para o Canadá fazer esse curso, eu fiquei com minha família, e eu até trabalhei com uma empresa que a gente fazia freela lá em Nova York, sabe? Então, eu não sei, eu acho que indo para lá, nesse, naquele momento, eu vi como que seria diferente a nossa vida, porque a gente é muito apegado aos nossos amigos, e a gente é muito people person, assim, sabe? A gente gosta de estar rodeado. A gente é muito brasileiro, exatamente. Vocês são carioca? Vocês são carioca? Sim, são os cariocas. Aqui não é a Luísa, né? A Luísa é carioca e americana? Eu sou os dois, mas sou mais carioca, mais tempo de vida aí no Rio, né? A gente é carioca, que a gente fala assim. Isso não tem lá fora, sabe? Assim como, sei lá, coisas muito menores, tipo, a alimentação é diferente, a cultura é diferente, a forma que as pessoas se relacionam é muito diferente. E a gente viu que como freelancer, a gente conseguia alcançar esses clientes que a gente tinha desejo de trabalhar com, então, meio que, a gente uniu todos os melhores mundos ficando aqui no Brasil, porque, além de tudo, a gente ainda ganha em dólar, que vale mais do que real, então, a nossa qualidade de vida aqui é melhor do que seria lá, provavelmente, sabe? Então, a gente fez um balanço. Eu entendo que muita gente tem o sonho de ir pra fora ou precisa trabalhar com uma empresa específica, mas depois que você faz freela e trabalha com essas pessoas que você queria muito, é meio que, pô, bacana, foi uma experiência legal, mas eu não acho que eu mudaria a minha vida toda pra isso, sabe? Acho que tem muito a ver com o perfil de cada um. Pro que a gente gosta, assim, nosso dia a dia, acho que não faria muito sentido sair daqui, assim. É, eu acho que tem uma questão também, que na época até influenciou a gente um pouco, que, assim, como eu mencionei no começo, quando a gente começou a se profissionalizar e tal, a comunidade de arte era um pouco mais estratificada, era menor, era mais difícil alcançar, tinha menos informação, parará, parará. Então, tipo, quase tudo que a gente fazia, e os grupos que a gente interagia, a questão dos grupos do Facebook que a gente sempre organizou e manteve, não sei o quê, tudo isso era muito novo, então a gente tinha um certo papel, não diria de vanguarda, porque é lógico que a ilustração no Brasil já existe há muito mais tempo que isso, mas a gente tinha um papel à frente de descobrir toda essa coisa de como é que funciona a ilustração digital, como é que funciona a ilustração de jogos, que é uma coisa que é um pouco mais nova, hoje em dia já está bem mais consolidado, mas foram os primeiros passos, e ninguém tinha muito essas respostas, então a gente sentia que no Brasil a gente poderia fazer uma diferença, a gente poderia aprender coisas novas, a gente poderia se destacar mais no nosso mercado, enquanto isso nos Estados Unidos já era uma coisa muito mais sólida, então a gente, como muitos apontaram, você seria só mais um gringo, assim, só mais um desses caras que está fugindo da América Latina para tentar se americanizar e tal, e a gente tinha uma visão mais tipo, pô, de repente ficando por aqui a gente consegue contribuir da nossa maneira, tá ligado, ao invés de a gente desaparecer no exterior, a gente tenta contribuir de alguma maneira, acho que a gente fez isso da nossa maneira, hoje em dia acho que a gente passou um pouco a tocha disso, hoje em dia não conseguimos, antigamente a gente era mais ativo, tinha grupo, tinha podcast, organizava evento para a galera ir, tentava ajudar, hoje em dia a gente está um pouco mais focado assim na nossa coisa pessoal, mas acho que abriu muitas portas, a gente sempre recebe muitas mensagens da galera que participou dos grupos do desafio To Minds, To Minds Lab, conectou muita gente, eu acho que isso não seria possível se a gente tivesse só ido para fora, entendeu, a gente teria desaparecido um pouco, acho que essa é uma parte muito interessante, muito rica, que fez muito bem. essa opção e acho que essa conversa que a gente teve sobre entre muitas aspas ser mais um lá fora é porque, por exemplo, o Tiago ele tem a formação acadêmica em design com foco em comunicação visual, eu sou autodidata, eu realmente não fiz faculdade, eu comecei publicidade e fiz um período de design, vi que não era para mim, não tinha nada a ver com o que eu queria fazer e lá nos Estados Unidos eu com certeza teria muito mais dificuldade porque por mais que, sei lá, eu seja uma profissional boa e tudo mais, eu me garanto no meu portfólio, mas lá a cultura do currículo é muito diferente do que daqui e eu não sei se eu conseguiria competir com outras pessoas que já tem o contato com a arte dessa maneira desde a escola, sabe? Por exemplo, o meu pai, ele passou a infância dele inteira nos Estados Unidos e ele estudou numa escola em que tinham olheiros de faculdade para ver pessoas que iam para a faculdade de arte, então ele foi estudar no Pratt Institute a convite, sabe? Então assim, ele fez... É uma coisa completamente diferente da nossa cultura. Ele já estava imerso, a faculdade lá é completamente diferente também, então eu senti um pouco de insegurança e não sei, talvez não fosse o momento para mim, sabe? E eu fico feliz que a gente tenha feito essa escolha, eu gosto muito do Brasil e é legal você poder trabalhar para fora estando aqui, sabe? É um privilégio muito grande nosso, eu acho bacana. A arte é uma tradição de família. É. É legal isso. Eu vi que você falou uma vez que o seu pai era artista, eu falei, caramba, que maneiro. É, isso é bem legal. Eu acho que como tudo que a gente tem discutido aqui, eu acho que também é muito uma questão de perfil, tipo, tem gente que tem um sonho, eu acho que se você tem essa vontade, porra, vai lá, às vezes você não precisa, só porque você vai morar uns anos fora, você precisa morar lá para sempre, vai lá. É, com certeza. Tenha experiência, conheça o povo, conheça o lugar, como é que é comer, como é que estão os amigos, sabe? E aí você pode gostar ou não, talvez você fique alguns anos lá e você fale, pô, cara, de repente não é isso que eu queria, e aí você vai voltar ou então não, pô, esse aqui é realmente tudo que eu quis. Não tem nenhuma derrota em ir ou voltar, isso é realmente escolha. Às vezes a gente tem essa coisa assim, pô, o cara foi, voltou para o Brasil, por quê, né? Por que o cara voltou? Tipo, como se fosse uma derrota, mas não é nenhuma derrota, entendeu? É chato mandar um portfólio para uma vaga, mesmo que o seu portfólio não se encaixe, é proibido? Ou então mostra a boa vontade em fazer o trabalho, tipo assim, eu não sei, não está no meu portfólio, mas eu sei fazer, aquela coisa assim. Olha, eu acho que essa resposta, essa pergunta, ela só pode ser respondida pelo diretor que vai estar lá recebendo, entendeu? Porque eu acho que o cara, ele pode olhar e falar assim, putz, esse maluco aqui nem viu a vaga, né? Ele só está atirando para todo lado, porque esse aqui não tem nada a ver. É, porque o cara pode virar e falar, pô, eu quero trabalhar com o cara, aí a primeira coisa que o cara me faz é ele mostrar que ele não sabe seguir um comando básico. Então, eu não sei se eu quero trabalhar com esse cara. Pode ser. Mas, dependendo da pessoa que está lá do outro lado, a pessoa pode falar, pô, esse cara aqui perseverou, mesmo sabendo que não era, ele veio, botou a cara aqui. Mas isso, isso tem, tem suas facetas. Porque, por exemplo, a Amanda do Madbug, ela volta e meia, posta, ai gente, está precisando de alguém para frila, ela dá exatamente todas as informações perfeitas. Não respondam aqui no tweet, mandem para o e-mail, tal, não sei o que, não sei o que lá. Aí, quando você vai ver o tweet, é tipo, um milhão de respostas, as pessoas colando a arte, não sei o que. Gente, comandos básicos, sabe? Você tem que pegar e mostrar interessado da forma correta também. E ter a humildade de analisar a sua arte para ver se você se encaixa no perfil. Senão, você vira só um spam, sabe? Não tem essa de, ah, mas aí ele vai me chamar depois. Tem quando você manda um e-mail sem ser para um projeto específico. Aí, se o seu trabalho for muito bom, tiver, ver com a empresa e tudo mais, pode sim a pessoa salvar e te ver depois. Mas para um projeto específico, você vira tipo, ah, não sei se é bacana assim. Não sei, é real. Eu acho que se o, se o, se tiver uma abertura aí, mais geral, faz sentido você se introduzir. Mas acho que a Luísa mencionou, o caso da Amanda, precisa de um cara que desenhe geométrico e hipercolorido. E aí você manda um bagulho orgânico grafitado lá, tipo, você está meio que criando ruído ali para o diretor. Você está mais criando um problema, não um problema, né? Mas você está meio que atrapalhando mais do que ajudando. Então, não existe solução perfeita para tudo, mas, resposta absoluta para tudo, mas, eu acho que eu não faria isso. Tiago, não mandaria um portfólio para uma vaga que não tem nada a ver. Relacionamento com o cliente. Como vocês fazem para voltar a trabalhar com o mesmo cliente? Vocês recomendam entrar em contato com o portfólio de novo, o mesmo portfólio, pergunta se tem um job ou atualiza o portfólio e manda depois de algum tempo? Como é que vocês fazem? E como vocês recomendam fazer isso? Olha, a gente, particularmente, não temos muito costume de fazer esse tipo de reintegração, assim, com o cliente depois de um tempo. Acho que, talvez, por causa da nossa natureza de utilizar a rede social, então os clientes acabam tendo uma certa linearidade de contato, assim, tipo, não desaparece durante muito tempo. Mas, o que a gente já ouviu falar e conversou sobre é a prática de você entrar em contato novamente depois de algum período de alguns meses com alterações no seu portfólio. Acho que, se você vai, se você não, por exemplo, não foi alocado para um trabalho em janeiro, se você manda o mesmo portfólio igualzinho em junho, acho que você não mostra progressão, entendeu? É interessante você mostrar novas peças, mostrar que você está, você está, é, continua trabalhando e atualizando o seu portfólio e, às vezes, tipo, claro que uma peça nova pode mostrar para o seu potencial cliente algo que ele não viu no primeiro momento, Então, acho legal revisitar o cliente, assim, mas não dá para espamar, não dá para mandar para o cara toda semana um negócio novo, senão você só irrita, assim, tem que ter um período de tempo que tem que trazer novidades, entendeu? Uma coisa que eu vejo é que na galera não criar um relacionamento de cliente, aquela coisa de, cara, se você fosse cliente de um padeiro, você gostaria de alguma coisa a mais, entendeu? Você gostaria que ele tratasse você de maneira diferente, aquela intimidade, criar intimidade, mas não forçar a intimidade, sabe? É mais criar um network, aquele cliente pode não ter trabalho para você, já aconteceu comigo, de eu falar com o cliente, falar, ó, gostei muito de trabalhar com você, tem um tempo que a gente não trabalha, você tem trabalho aí? E o cara fala, não, não tenho, mas olha só, aqui tem, e aí o cara pegou meu e-mail e mandou para um monte de gente diferente, o cara pegou meu e-mail, pegou meu portfólio, enviou um monte de gente diferente, e aí começou a entrar em contato de gente comigo e falar, cara, olha só, fulano me indicou você, está livre? Eu tipo, what the fuck? What the fuck? Isso é muito bom. E eu falei, cara, como assim, fulano fez isso, entendeu? Tipo, isso é muito legal, eu acho que criar esse relacionamento com o cliente é muito legal, porque você ganha, às vezes a gente pode ganhar um amigo, eu ganhei, assim, vários amigos, assim, e é uma relação, as pessoas contratam pessoas, não adianta nada você ser um artista muito foda, é uma arte absurda, e ser um asshole, não adianta, não adianta, cara, não ser assim, cara, tipo, ah, não vou responder você agora porque eu estou no horário fora do trabalho, tchau, dá tchau para o cliente, entendeu? É, eu concordo plenamente, acho que é importante sempre tentar ler o seu cliente, porque, tipo, às vezes é um cara ocupado, não está afim, não sei o que, tem gente que é super expansiva, dá risada, chama para tomar uma cerveja, pô, agora a gente acabou, vamos lá sair para tomar um show para comemorar esse trabalho, e tem outras pessoas que são um pouco mais, tipo, trabalham um negócio à parte, então, se não for trabalho, não me venha com papinhos, assim, então, acho que faz parte, tentar ter uma leitura, assim, qual que é o perfil desse cara, para você também não cruzar uma linha, e às vezes, é, manchar uma relação profissional, tentando ser mais camarada, do que o cara mostrou receptividade, uma coisa que eu vejo também, é essa questão do, às vezes você não sabe, o que o cliente quer, essa coisa de mandar o trabalho, e o cara falar, tudo bem, não é isso que eu quero, que não sei o que, mas, acho que vale perguntar, tipo assim, o que você quer, como você falou, manda, posta, tipo, ah, eu preciso disso, disso, o cara vai lá e posta, o trabalho de qualquer forma, cara, acho válido você tentar fazer, se você tem tempo, tentar fazer aquilo, tipo, ó, eu não sou, meu pósforo é diferente, mas eu me adapto a isso, aí vai lá, manda, tipo, mostra aquela boa vontade, que você falou, entendeu, de querer, de querer entrar, isso desperta, né, sim, que é uma coisa boa, assim, e mostra uma capacidade de adaptação também, né, tipo, olha, eu sou, como um profissional maleável, consigo lidar com situações adversas, isso é interessante também, acho legal. Isso abriu uma vaga para uma pergunta aqui, olha que legal, generalista versus especialista, o que vocês recomendam hoje, no mercado brasileiro e internacional? Acho que são dois mercados bem diferentes, eu sinto que no Brasil, você ser generalista, abre mais portas, enquanto lá fora, depende da área que você quer entrar, porque tem empresas que contratam por especialidade, então, eles vão do tipo, ah, você manja desse software específico, sabe, então, acho que é uma resposta meio ampla, assim, depende do foco que a pessoa vai ter. para a gente ser generalista e ilustrador, no caso, né, no início da nossa carreira, foi incrível, porque trabalhar com publicidade, foi uma das melhores coisas que a gente fez, a gente aprendeu muito com publicidade, a gente fez trabalhos com empresas grandes, e a gente trabalhou com áreas que a gente não imaginava que ia fazer, sabe, então, para a gente foi uma ótima escola, assim, sabe, mas, para fora, eu não sei, a gente entrou lá fora como uma coisa especialista, assim. É, acho que, concordo, eu acho que, num país, tipo o Brasil, o generalista, ele consegue se encaixar mais, ele é mais geleia, assim, ele se encaixa mais onde é necessário, mas, eu acho que é muito comum, esse processo, assim, da pessoa, de a gente começar como generalista, e aí, à medida que ela vai criando uma maturidade ali na linguagem, na técnica, ela se especializar em alguma coisa. De novo, acho que, como tudo na carreira artística, não é nada, não existe uma resposta certa, assim, a única coisa certa, no meio disso tudo, é que você sempre vai ter que trabalhar muito para chegar em algum lugar, então, assim, seja generalizando ou especializando, acho que os dois têm suas vantagens e desvantagens, mas os dois vão exigir muito suor, de qualquer forma. Não, eu estou fazendo o caminho ao contrário, eu conheci como especialista, e agora, estou abrindo mais vertente para virar generalista, porque eu fiquei muito triste, de nunca ter trabalhado no Brasil, sempre todo mundo pergunta, cara, e aí, você nunca trabalhava em uma empresa brasileira, e eu falo, cara, eu nunca reparei isso, eu só tenho mente lá de fora, e eu falei, cara, isso é muito triste para mim, porque eu falei, cara, eu queria aumentar esse escopo, assim, tipo, ajudar, porque eu vejo que o meu trabalho, assim, como eu encaro a arte, eu tenho uma questão, assim, muito pessoal, eu falo, cara, eu queria ajudar a comunidade brasileira, e tá, essa coisa, assim, de podcast, é uma dessas maneiras que eu arrumei de fazer isso, e tá fazendo isso, tipo, tipo, um curso, o Brasil, não fazer coisa gringa, é postar em português, e ter trabalho, e mostrar, cara, olha só, você também consegue fazer isso, ou alguma coisa que ajudasse, desenvolvesse, e eu vejo que, cara, meu portfólio não casa com nenhum, com nada de publicidade, eu me especializei em card game, e é o que eu faço, eu só tenho lá fora isso, não tem mercado disso aqui dentro, e eu falei, caramba, cara, isso não vai acontecer tão cedo, a gente não vê, a pandemia veio com essa crise aí, então, eu queria muito, e a maneira de eu fazer isso, já que eu não posso mudar o mercado, é virar a generalista, e eu acho que, cabe, isso que você falou, Tiago, cabe o que você quer fazer, você quer trabalhar lá pra fora, quer ficar aqui dentro, cada mercado é um mercado, e os dois são bons, pelo que eu tô vendo aqui com vocês. É, eu cito que é muito, assim, cada pessoa vai ter um perfil profissional, uma condição financeira, oportunidades diferentes, então, tipo, a não ser que você tenha muito certeiro, assim, é isso que eu quero fazer, desse jeito, porque tem pessoas que são extremamente objetivas, nesse sentido, eu acho que você tem que se adaptar, né, acho que, infelizmente, como a gente não tem um mercado super, ultra estabelecido, todo cheio de regras aqui no Brasil, você meio que, muitos artistas fazem o que é necessário pra tentar chegar numa condição confortável financeira, de melhorar tecnicamente, então, assim, eu acho que não tem que ter medo de experimentar, de quebrar a cabeça, de trabalhar, de fazer aquele trabalho que a gente não tem, não vê graça nenhuma, mas que, às vezes, vai proporcionar um curso mais pra frente, vai te abrir contatos, vai te trazer habilidades que você pode reutilizar. Eu lembro muito do Igor, do Igor Cato, porque ele falava muito sobre isso, em todas as palestras dele, quando a gente conversa e tal, inclusive ele é de uma área completamente diferente, ele é modelador 3D, ele trabalha com escultura, trabalha no Guarufor, não sei o que, e ele falava muito isso, a gente trabalhou junto com ele na Zombie, dessa coisa, tipo, cara, eu fiz o que foi necessário pra mim, naquele momento, pra crescer, pra me tornar um bom profissional, porra, fazia ali na correria, fazia no Vira Noite, fazia pra poder pagar as contas e tal, e aí depois ele, tipo, foi se especializando, né, mas sem medo do trabalho, assim, tipo, ele não olhava pro negócio e falava, pô, isso aqui não é o que eu quero, então não vou nem chegar perto, ele pegava e fazia, e aí hoje em dia ele tem muito mais ferramentas, ele tem muito mais ferramentas do que até muitos colegas dele na Santa Mônica, na época, pra poder resolver questões, porque já tinha uma malha molência, alguma coisa assim, então acho que o importante é aprender, se você tá evoluindo sua arte com aquilo que você tá fazendo, se você tá se tornando um profissional melhor, não importa se você é um especialista ou um generalista, né, acho que vai depender da sua condição, sabe? É, a gente tá falando aqui de portfólio, relacionamento com o cliente, uma coisa que todo mundo vai ter que lidar, é como falar com o cliente sobre pagamento, como receber, o que receber antes, receber uma parte antes pra não tomar calote, receber muitos meses depois, como lidar com isso, tem que ter uma reserva financeira pra não ficar dependente daquele dinheiro, como é que lidar com isso hoje em dia pra quem é freelancer? Olha, a gente teve múltiplas experiências diferentes, porque assim, parece que quanto menor o cliente, mais fácil é de você chegar e falar, ah, eu só trabalho se você pagar 50% antes, ou eu só entrego o final se você me pagar tudo, enquanto com outras empresas, às vezes eles te dão prazos do tipo, 90 dias pra te pagar, a gente já recebeu de uma empresa grande, nove meses depois, foi uma gestação, sabe? Então, é importante você ter isso em mente como cliente, entender aonde você pode querer mandar o seu contrato, ou aonde você vai receber o contrato da empresa, porque acho que realmente depende do tamanho dela. É uma questão, até que ponto você pode pressionar, ou você confia na empresa, e é claro, se você vai ser que nem a gente, vai ser freelancer, pezinho de meia, você nunca sabe quando vai ter um coronavírus aí, pra virar o mercado de cabeça pra baixo, as contas continuam vindo independente de qualquer coisa, né? Então, tem que ter, acho que a palavra-chave é disciplina, né? Tem que ter disciplina, pra ter o pé de meia, pra saber ver o trabalho da forma mais profissional possível, na hora de abordar o cliente, saber cobrar, não ter medo de falar de dinheiro, não ter esse tabu, inclusive, como eu já mencionei antes, conversar com outros artistas, pra entender se você tá cobrando certo, se o seu método de cobrar tá certo, e desenvolver uma inteligência financeira também, no sentido de, pô, eu tô trabalhando pra fora, qual que é a melhor forma de eu trazer esse dinheiro pra mim? Ou então eu tô trabalhando pra dentro? Pô, eu sou artista freelancer, onde é que eu posso investir esse pouco dinheiro que eu tô ganhando agora, pra se acontecer alguma coisa, eu ter segurança, enfim. Google Ads. É, acho que isso que dinheiro... Vai chover, cliente volta, vai chover, cliente volta. Eu sinto que dinheiro é um pouco tabu entre os artistas, assim, é uma coisa que deveria ser vista de uma forma um pouco mais prática, sabe? É, acho que é um tabu entre todo mundo, eu acho que é uma coisa que a gente tem que quebrar, há pouco tempo eu vi uma trend no Twitter, eu aprendi a usar o Twitter essa semana, e eu descobri, gente, que o Twitter tem trend, e aí eu vi um trend que a galera começou a colocar tabletop pay me, Luísa não me xinga por causa do inglês. E aí eu vi o pessoal colocando os valores que recebia, e aquilo, cara, é genial, porque eu não tinha ideia de como o pessoal cobrava, não tinha, eu achava que estava cobrando caro, eu falei, gente, eu estou cobrando, não é peixinho? E ali eu vi que, cara, é uma coisa que acontece, que a indústria tem essa coisa de não falar do valor que cobra, não falar do valor agregado que você tem na sua obra, o Tiago falou aí, que o artista brasileiro tem aquela malemolência, então, cara, às vezes o cara consegue quebrar alguma coisa de design também, no board game do cara, além da ilustração, e fazer o design do logo, fazer a caixa, coisas que são necessárias, não só a arte do card, o card back, e o cara já, pô, vou te dar um desconto, então tem essa coisa, e o artista, geralmente, não sabe nem quanto cobrar, não sabe quanto é um design de box, não sabe quanto é a ilustração de card game, não sabe quanto é a ilustração de um card back, então, é uma coisa assim, que quanto mais a gente abrir o jogo para quem está começando, para quem é profissional mesmo, tipo, você falou aí, perguntar, acho que até perguntar em comunidade, uma ou duas semanas atrás, teve na Rádio Grupo, uma discussão sobre valores, como é que fazia, e uma outra, como é que fazia para receber lá de fora, cara, isso, um monte de gente comentou, gente que não sabia, gente que falou, pô, legal, informativo, acho que a comunidade, não só perguntar no privado, ah, olha só, estou trabalhando para tal, mas acho que falar assim, pô, olha só, preciso receber de um cliente lá de fora, como é que eu faço? Então, assim, é uma coisa assim, que ajuda, ajuda todo mundo, eu salvo todos os posts que eu acho, para colocar minha barra de navegador, cheio dessas coisas que eu acho na internet, que eu acho que é legal, essa informação relevante, de dinheiro, até porque a gente tem que receber, às vezes a gente chama alguém, para trabalhar com a gente, eu já chamei gente para trabalhar comigo, tive que pagar, então, assim, é legal a gente ter essa noção, e saber, porque, porque todo mundo precisa receber, é trabalho, né gente? Quando a gente tinha o grupo, o Team Minds Lab, muitas das coisas, que a gente discutia bastante lá, giravam em torno de, como que eu abro o meu MEI, como que eu imito uma nota, como que eu cobro um cliente, como que eu recebo de fora, e a gente mudou, como que a gente fazia as coisas, por causa desse troca-troca, sabe? Então, para a gente foi muito importante, esse começo, ter essa troca com outros artistas, eu sinto muita falta, de ter uma comunidade ativa, assim, porque a gente era muito ativo, em cima disso, e até hoje em dia, o jeito que a gente recebe de fora, a gente mudou, sei lá, ano passado, porque os amigos deram uma dica, para a gente, de um banco que fazia, de uma forma mais prática, e de fato, está sendo muito melhor, sabe? A gente não ia descobrir isso sozinhos, então, acho que tem que conversar, sim, acho importante. Inclusive, galera, a gente está para receber aqui, não posso revelar, spoiler, não posso revelar spoiler, a gente está para receber, a gente aqui para falar, sobre abertura de MEI, parte financeira, se vocês quiserem ver isso, vai sair esse podcast, se vocês quiserem ver isso, comenta no YouTube, lá da Rádio, nesse episódio, quem quer ver, para a gente ver, qual é a recepção da galera, se a galera está afim de discutir um podcast, sobre finanças, para artistas, como fazer para gerenciar o MEI, como abrir o MEI, como fechar em casa, nas necessidades que precise, lá, comenta lá para a gente saber, tá bom? Galera, a gente está chegando na nossa última parte aqui, está acabando, infelizmente, estou triste aqui, a gente chegou na nossa parte da Rádio Caste, que é o Arraio Indica, indica para a gente, um blog, um filme, um disco, um DVD, olha só, quadrinho, qualquer coisa, pode ser relacionado à arte, pode não ser, cada um indica um aí, o que vocês quiserem, pode ser série, o que quiser, pode ser, pode ser de vocês, não tem problema, pode ser jogo, pode ser livro, pode ser livro, qualquer coisa, cara, olha, recentemente, eu tenho, vou fazer uma recomendação, meio estranha, porque acho que não tem nada a ver, com o meu estilo, não tem nada a ver com o que eu faço, mas, assim, recentemente, com esse negócio de quarentena, eu tenho jogado muitos jogos e tal, e aí, tipo, eu peguei para jogar o Destiny 2, e eu fiquei extremamente superfato com os cenários, super galácticos, e a direção de arte do jogo, com relação a cenários, assim, eu super recomendo as pessoas procurarem material gráfico do Destiny 2, acho que tem uma direção de arte incrível, não tem nada a ver, porque eu só faço personagem hoje em dia, e é um negócio completamente voltado para a ambientação e cenários, assim, mas eu super recomendaria, acho que foi a primeira coisa que me veio na cabeça, acho que é bem interessante, assim, muito rico. O concept art desse jogo foi do Jamie Jones, cara, é incrível, quem não conhece o Jamie Jones, tá ligado, esse cara é um gênio, esse cara é um gênio, mas acho que eles fazem uma coisa muito interessante com a câmera, é bem cinematográfica, tipo, você, às vezes, entra num cenário, você vê que é muito bem pensado o caminho que o jogador vai ver, as luzes, as sombras, onde é que estão os elementos, e aí, de repente, abre um horizonte espacial, com uma pirâmide galáctica voando, com o sol, não sei o que, e não é cafona, né, aquela coisa esquisita, assim, é muito, muito, muito rico, assim, acho que é uma aula de storytelling e de environment design, assim, super, inclusive estou atrás do livro para eu comprar o concept book do Destiny 2, que já é um pouco mais antigo. Se você achar, manda o link, manda o link. Bom, em mim, eu vou recomendar um filme que a gente viu há pouco tempo, ele não é tão recente, mas para quem não viu, o Knives Out, que é incrível, ele é engraçado, ele, ele não é um suspense, ele é uma, um filme investigativo, né, eu não sei muito bem como classificar, mas ele, a fotografia dele é incrível, assim. ele é um filme de mistério, né, eu peguei aqui para ver, o nome em português é Entre Facas e Segredos. E em português é brega, mas é bom, é bom. É no final de 2019, ele é muito, muito bom, na verdade. Muito incrível, vale muito a pena. Vocês também ficam no filme falando, olha esse enquadramento, olha essa luz, que bonito. Sim, era atrás. Sim. A minha esposa vida, minha esposa é um inferno, eu não calo a boca vendo o filme, ela, coitada, ela sofre. É a maldição dos artistas. É a maldição dos artistas. É assim, a gente está, se entretendo, a gente fala, cara, a gente não para de trabalhar. A mente não para. A mente não para. Não para mesmo. Chegou a nossa última pergunta, qual o sentido da vida do universo e tudo mais? Gente. Mano, o sentido da vida atualmente, para a gente aqui na quarentena, é esperar um delivery de donut que a gente encomendou. Há um mês. Há um mês. Caraca. Esse é o sentido da vida. É isso, fica a dica aí. Era aquela entrega, Tiago, ainda? Isso, ainda não chegou. Quanto? É até 23 horas, de acordo com o site. Vai chegar, gente, até o lançamento desse podcast, vai chegar, acredito. Exatamente. Então o sentido da vida é Danitz. Senhoras e senhores, esse foi Tiago Lema e Luísa Macalester. Muito obrigado. Obrigada a você. Por participar aqui. Muito obrigado. Gostei muito. A gente vai voltar. Espero que vocês voltem. Galera, esse foi mais um podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.